Olha, é uma equipe também taticamente muito boa, né, jogadores muito disciplinados naquilo que na plataforma de jogo que a gente pôde observar, jogadores que com um jogo de apoio muito grande, muito forte, defensivamente, assim, tem suas falhas, mas nada assim que comprometa o conjunto. Eu acredito que vai ser mais um bom teste, né, para a nossa equipe, vai ser um jogo bom, o placar até no espelho, perderam o pênalti, tiveram bola na trave contra a França, então a equipe é uma seleção muito boa e eu acredito que vai ser mais um bom teste para o Brasil.